A hora do Moção! Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 tudo de novo. O céu está no ar. Opa, papo é! Chama, 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 chama da grande papai! Começou na fuleira, já partiu de agora, só humilha a pipoca. Ora, cê não pode perder nem por cem, mas qualquer, vai espalhando o muleira. A fuleira, pega aqui até umas horas o programa de hoje. E tá pra onde dá em doido, cê pode também ficar se abrindo e me acompanhando pelo site. Na Moção FM! Moção.com.br É, daqui a pouco muita pegadinha, fuleira de monstra. Pra você que tá trabalhando mais que o pente de Maria Bethânia. E ainda hoje eu vou surter um corte de cabelo no salão Celminha Lilás. Alisa, pinta e repica atrás. Eu me costumo com a tesoura, o cabelo todo estacado. E com resina, é só pegadinha, é só na orelha. Vê se pegar. Liga lá. Vai, liga lá pra senhora. É ligando e falar sobre o plano. O plano? O plano, o plano, o plano. Oi. Não ligando, eu tô ligando pra senhora pra saber sobre o plano que a senhora tá fazendo. Qual o plano? A senhora não pediu pra entrar em contato que tava querendo fazer um plano? Não, não é eu não. Ai Maria, depois ligaram pra casa umas 12 vezes, já deixaram o recado aqui com o menino que a senhora tava urgente querendo fazer um plano. Mas que é plano de quê? É um plano de fuga, que a senhora é muito feia e vai fugir pra um lugar bem escuro. Vai tomar banho, cachorro. É muito feio, hein? Eu vou pegar um plano. Tchau, uau, 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 muçãum. Fala, fala muçãum. Fica agora chamando na grande daquele jeito. Ei, se lembre, ureia cabeluda saindo aquela moita, parecendo um broto de samambaia. Nunca confie, dizem um segredo no pé do vidro dessa pessoa, viu? Isso, é verdade, nunca deve confiar. Quer confiança só no que é bom, no que é de qualidade, como os postos SP. Eu abasteço lá, abasteço também. É confiança, a qualidade é bom demais. Quando você tem uma empresa que você pode confiar, combustível de primeira qualidade. Se abastece, roda tranquilo, viaja com segurança. Postos SP. Anote aí, SP. É o melhor pra você, pra sua família, pra saúde do seu motor. Seja sua moto aí, seja seu carro, toda a potência do motor. Seja com seu transporte alternativo, sua carreta, seu caminhão, sua moto. Traz-se o seu destino e deixe o resto por conta da SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. Eu quero ver se pegar, eu vou ligar agora pra Raul. Raul? Fala sobre o time, sabe que ele tá montando o time? Nossa, a gente vai jogar também, hein? É. O que te meteu? Ô, 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 ô. O que? Ô, pa, Raul, é só de um time que você tá formando aí. Eu queria saber como é que tá a formação desse time. Não é comigo não, não é que não, ô. Ô, Raul, é que eu tô ligando. É o seguinte, você tá formando um time aí, né? Eu não, eu não, eu não. Não é tudo, tu não quer dizer, né? Eu, eu não, pa, que time? Você é de time não, ô, pa, eu... É, porque eu disser que você tá formando um time só com corno, né? Aí eu queria vender o serrote nesse jogo. Eu decidi, rapaz. Tem como vender o serrote nesse jogo? Oi. Ei, sabia que a culpa de Raul jogar no time dos cornos é sua? Ah, o time tá assaltando sabe quem? A rapaz, sua mãe, o corno do seu pai e você, seu viado. Não é só pra corno mesmo. A hora do moção Pegadinha do moção Eu quero ver um papouco. Então aí, ó, você me dão na ressaca. Vai tá só um porcento de bateria aí, ó. Tá só o osso. Só assoprando. Ei, acabe com isso. Não deixa a ressaca ali pegar. Vai de ressacol. Não perca tempo tentando mascarar. Já sabe, tá daquele jeito. Ressacol. Pensa, vai lá na farmácia. Lá vem pra casa. Ressacol não é remédio. É um suplemento vitamínico mineral. Acaba com esse seu mal-estar. Ah, papai. Acaba com essa, essa mãe de ressacol. Essa coisa. Ó, não esqueça. Vai beber. Tome ressacol. Já bebeu? Tome outro. É um antes e um depois. Se acorde com toda disposição. Acorde bem. Acorde disposto. Dê adeus a ressaca. Ressacol. Não deixa a ressaca te pegar. Vai dar agora pra Jogê. Jogê. É, tá a cadeira muito bagunçada. Jogê. Ela é conhecida como cachorro do mato. É, Jogê. É, Jogê. Pega. Será, hein? Alô. Opa, dona Jogê. Tudo bom? Tudo bem. Opa, dona Jogê. A gente tá ligando aqui da central pra conversar sobre a senhora a respeito da bagunça, né? Que assim, tá tendo muita reclamação da bagunça aí da casa, não é verdade? Não, a minha casa tá certa. Não tem bagunça não, moço. Mas tem muita bagunça. Mal jogada, roupa pelo chão. A pia não tem que aguentar. Lostada de louça. Tudo esculombado. Não, a minha pia... Não, a minha pia tá limpa, moço. Quem é você? Não sou aqui do personal organizer que a senhora entrou em contato. Eu não entrei em contato com ninguém. Nem pedi contrato a ninguém. Você falou comigo, não tá lembrada, não? Oi, quem é você? Fale pra mim. Eu tô me assim, porque eu não sei o que eu digo. Vá, diga. Eu sou amigo de Cachorro do Mato. Tu não é Cachorro do Mato, né? Uhul! Ih, mas pegou. Não vou nem ligar de novo. Cachorro do Mato ficou mordido. Cachorro do Mato, né? Põe nada. Homem, homem. Homem, homem. Alô. Alô, Cachorro do Mato aí, tá? Ele tá dentro do p*** da sua mãe, filho da p***. Ô, tá bom de me respeitar, viu? Mas me respeite também, que eu sou uma senhora de 71 anos. Tenho as irmãs na cara, filho da p***. Eu sou um velho de mais de 80 anos. Você é um viado, um coço, filho da p***. Foi tu que ligou pra mim? E eu liguei pra você nada. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Bigaudinha do Moção. Ô, porro bruto! Alimãe! Uma ligação, vamos já te ligar pra Olga. Olga. É conhecida como carne fraca. Ai, ai, ai. Eles vão te pegar. Vamos lá, menino. 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 Homem. 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 Alô. Alô, Olga. Ei. De nada, eu falo da operação carne fraca. Eu queria saber o que a senhora tá achando dessa operação. Moço, eu não acho nada, pra mim não influiu em nada não, não mudou nada não. É, mas agora vai mudar, porque a gente vai ter que prender a senhora, porque a senhora tá com a carne muito fraca. Ah, é? É, mole. Ah, então sim. Bem certinho. Pois fale logo. Faça isso logo. Cubre mole, talanca. Meu filho tem o que fazer, né? Tenha vergonha, safado. Tá só a maminha, viu, Dona Olga? Diga aí, que pô, você quer? Ô, pô, amiga, é seu bascã, de Olga. Carne de quem? Carne do seu c****, seu filho da c****. Eita, tu é que é fraca mesmo. Tá bem fracinho, não, pô? Tchau, uau, 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 moção. Fala, fala moção. O perfume. Pode até ser francês. Mas a suvaqueira é daqui mesmo. Ô, uau, 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 uau. Exato, Romain, que pelo fundo pode ser francês. Mas a suvaqueira é daqui do Brasil mesmo. Não gosta mesmo da resenha, né? Lógico, bagudinho. A resenha, que é bom, sai, não pode viver sem resenha. A resenha que é o moído, é o lereado, é a fuleira, é o bom humor. Se dá valor a resenha, põe entra aí no Facebook da Pitu, entre lá. Facebook.com.br Pitu Oficial. Conhece, faça parte do meio da nação Pitu Zora. Eu vou ligar agora de novo, pão, vou ligar agora. Liga lá. Vou ligar lá pra Charlene. A Lene. É, de como fosse a chave na orelha. Olha. Exatamente, doutor. Chamou-me na grande chave aqui a minha. Olha aqui o rio. Charlene. Olhos. Olhos. Alô, quem é? Alô, dona Charlene? É, o que é? Dona Charlene, eu tô ligando a respeito daquela proposta. Que a senhora fez pra mim, tá lembrada? Proposta de quê? Uma proposta que eu achei muito indecente, viu? O que é que tá falando? Não é Chiquinho Toshiba? O Chiquinho é esse que tá falando? Ah, eu ia passando na praça, aí tu disse assim, Ei, pra explicar, tu quer quanto pra levar meu exame de fezes pro médico? Aí puxou assim uma lata de manteiga. Tu não tem vergonha não, hein? Não tem vergonha é você, seu riado filho de uma p***. Vai tomar no p***. Ô, maguinha pôr, braço. Que coisa? Eduard. Que nóis. Ó, pega aqui, obra-porco. Ah, Maria lá. Eu não vou ligar novo, não. Liga, 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 liga. Uma lata. Deixa que faz bem dois quilos. Mole. Ô, maço. Opa, mago. Você é o esposo da cagona, é? Ache o mano c***, filho. Cê é vergonha. Aquilo é mago a maior obra, viu? Cava safado. Ela pede quantos quilos depois de uma brada, hein? Deixa eu não cumprir o que vai fazer na polícia. Cava cê é vergonha. Fale contando pra não gaguejar. Ai, seu filha da c***, você sabe pra quem você tá ligando? Eu tenho um bina no meu telefone, viu, cachorro? Procura um lugar desocupado. Compre um pinito, um lugar lá. Cachorro, que moleque rica. A hora do moção. O pernambu está no hora. Bicadinha do moção. Que concurso, a medida é toda. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bom. É Dona Elzita? É. Elzita, quer saber qual dia que eu posso começar aí pra pichar o muro da senhora? Não, não, moço. Não me engano, não. Tá lembrado de mim, não? Eu sou o pichador anêmico. Que a senhora autorizou a pichar o muro da sua casa? Eu, hein? Jamais eu ia fazer isso, poxa. Mas a senhora não gosta da arte da pichação, né? Eu, hein? A casa aqui, moço, nem muro não existe. Você levou, você ligou errado aqui. Mas Dona Elzita, eu lidei pra senhora. Deixei de estar pichando. Eu lidei pra senhora. A senhora autorizou e agora não quer mais. Menino, pela madrugada. Vem cá, você ligou aqui em casa quando, hein? Eu não lidei pra senhora. A senhora assistiu novela, veio a edição e pode vir. Agora eu quero que pichou a caseira. Caseira? Sim. Ah, pô, moço, não existe essa não. Não, não, não. Não venha com essa não, porque... Essa não existe não, 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 não. Dona Elzita, a senhora não achou muito pesada uma caseira, não? Nunca se troque pela pichação do macaco fumando um beque. Não, 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 moço. Quero não, quero não, quero não. Muito obrigado e desculpa aí, mas eu não quero não. Ah, porque eu tô ligando também, Dona Elzita, pra senhora a respeito do pagamento que a senhora vai ter que fazer, entendeu? Ha, ha, ha. Hã? Ha, ha, ha. Mas aí é muita moleza, viu, menino? E desse povo já tô escaldada, viu? Mas, Dona Elzita, foi a senhora que autorizou. Autorizou não, moço. Não venha com essa não, que aqui ninguém autorizou não, que esse telefone aqui só quem atende é eu. Você quer que eu fale aqui com os ajudantes, é muito catágio, é maior elemento, pra gente aí conversar? Não, moço, eu não quero não, eu não tô falando pra você que eu não quero. Hã? Eu não quero, não quero e acabou. Mas, Dona Elzita, nós compramos material e tudo. E pode comprar, e você que se dane você com o seu material e tudo, que aqui ninguém autorizou isso não. Você quer, você quer zanar com a minha cara, é? Olha, a senhora ainda falou com o meu parceiro aqui, Beto, e ele disse que a senhora era conhecida aqui no pedaço como bizuca. Que nada, rapaz, eu falei que tinha falado lá com o Peste e Beto, eu sei lá nem quem, quem, Peste e lá, Beto, olha. Eu não quero conversa não, que eu tô sem tempo. Onde é que tá a bizuca, hein? Vai tomar no c... Viado fresco, cê vergonha, toma em vergonha, abande. Tá isso que eu beijou. No Brasil, é só moção. Fala, fala moção. Olha, quer mais uma vez? O povo é bruto. Uma dica pra você, se lembre, viu? A pior traição é quando sua irmã oferece tua comida pro namorado dela. Vixe! Menino, que dica massa! Massa, tu não sabe que é lama em Fortaleza! Oi, pode dar comida pro seu namorado. Sabe por quê? Com lama é bem rapidinho, são três minutinhos e a refeição tá pronta. Só isso? Só isso e é uma delícia. Oi, vem os sabores galinha, carne, galinha, caipira e picanha. E o melhor, vai com tudo. Cê tá em casa, tá com namorado, tá com marido, quer deixar menino no colégio, quer trabalhar, quer voltar lá. Olha como é delícia. Cê faz molhozinho e joga no lama, hein? Parmesãozinho joga no lama, tomate, manjericão. Cê tem um resto de frango, joga no lama. Lame vai com tudo, tudo, a sua refeição. Seu jantar, seu lanche é com o lama, descomplique. Vai de lama em Fortaleza. Sua refeição pronta em três minutinhos! Eu vou levar pra daninha. Daninha? Se ela come muita galinha, galinha, muito frango aí, é cheio de osso. Quem? É, é a papa frango. Aí não é isso. É com os unitários, né? Homem, homem, homem. Não veio da finada, Antônio. Minha osso. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Queria falar com Dona Doninha, ela. É. Dona Doninha, a gente aqui do Centro da Antropologia, aí foi descoberto que tem os ossos aí debaixo da casa da senhora. A gente tem como derrubar a parte da casa pra escavacar e tirar esses ossos? Rapaz, você não tem o que fazer, não? Não, Dona Doninha, porque esses ossos é pra estudo, aí tá aí embaixo, tem que derrubar a casa. Oi, isso aí é trote, você pode fazer trote, eu sou uma pessoa já de idade. Trote? E você devia ter respeito, viu? Mas senhora é que não tá me respeitando. E você é de onde? É da faculdade, é porque tem prova que aí tem osso histórico aí embaixo do terreno. Não, eu acho que aqui na minha casa não tem nada disso, não. Tem certeza? Absoluta. Se eu quiser, Dona Doninha, a gente olha sem compromisso, a gente bota uns cachorros pra cavar e quebra uma parte da casa. Não, não, aqui na minha casa não. Quando a gente fez os estudos, aí é lotado de osso de galinha, porque a senhora é minha papa frango, né? Rapaz, vai tomar no centro do seu ra... Minha vergonha acaba sem vergonha. Tá isso, papa frango. Parabéns de boa! Parabéns de boa! Parabéns de boa! Ó, porro bruto! A dinarinha! A pistola... A pistola... A pistola... On, 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 on... On. Que deseja? Ó, por mim, deu desejo saber se aí tem osso de galinha. Tem na p*** da tua mãe, filha da p***. Tenha respeito, capa sem vergonha. E é respeito com as partes de mãe? É respeito com a situação, tá falando uma... É uma palavra, caminhando lenta. Ai, tu é casado com papa frango, hein? Filha da p***. Tá com o que fazer? Eu não tô procurando os ossos. É rindo aí. Oi, rosto. Ela me riou. Eita mãe, né? O negócio... Exatamente, doutor. É horrível. Eu não sei se eu vi de novo. Porra bruta. Especa burra. E a p***? On, on, on. Oi, se você voltar a ligar nesse número, eu vou ligar, dar esse número pra Polícia Federal, que meu irmão trabalha lá, meu irmão é da Polícia Federal, e você vai se ver. Tu bota um óculos? Você vai ver, eu vou entregar pra Polícia Federal esse número, que é o meu telefone tem bina e eu tô vendo o número aqui. Pô, tá aqui no meu bina, que você ligou pra mim também, hein? Eu não liguei pra você nunca. Você tem a vergonha na sua cara e respeita as pessoas de idade. Vou entregar o telefone pro meu irmão pra ele rastear de onde é. Tá ouvindo? Tava safado. E os rechos da galinha, hein? Vai tomar no centro do seu r***. Fecha um cemitério. Tenha vergonha, acaba sem vergonha. É, tchau. Ó, pô, o bruto. Ó, caramba, irmão. Eita, mentira. Ei, continua fuleiragem lá no site, moção.com.br. Acompanha a Moção FM lá. Nas redes sociais, tudo Moção ao vivo. YouTube Moção ao vivo, se inscreva. Facebook Moção ao vivo. Instagram Moção ao vivo. Por aqui, é um K, é um B, é um Osse. K-O-S-E! Tchau! Então... Vai, 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 vai. A hora do Moção! Moção! Oferecimento! Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval. Se beber, não dirija. Moção! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Volta pra moer! Chama, chama, chama na grande febada! Começando a fuleraia, a partir de agora não sai nem possível uma cocada. Você fica se abrindo, achando que não é acelareado, moído, aí tanto do seu rádio. É muito ótimo demais, cê pode ouvir também nas rádios afiliadas em todo o Brasil e na Moção FM. Moção.com.br. É, hoje tem dicas financeiras pra você que tá mais furado que um bigo de piriguete. Isso é difícil, né? Já, já, notícias. Alho declara, o sucesso não me fez perder a cabeça. Aí é hoje, funcionário de açougue é demitido por deixar a picanha de fora. E já, já, jardineiro diz que só compra apartamento na planta. Chamando na grande, eu vou logo começando com pegadinha de conforto. Eu quero ver o papel. Exatamente. Eu vou lhe dar paliste, botar um meninozinho fora. Ah, homi, 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 homi. Alô. Alô, eu te viam rosa, meus amigos, Pics? Alô. Ô, P.S. Kickbox? Alô, o que que tá falando? Ô, Paliço, é que eu tenho um meninozinho que tá aqui, o bichinho chorando. Ele tá chorando muito, viu? Aonde? Aqui em casa. E quem é que tá falando? Ah, não para não, viu Alô? Se o bichinho tá chorando aqui, é desimbesta mesmo e não para de chorar. Mas quem aí é? Eu quero saber quem é a pessoa que tá falando. Não, quem tá falando sou eu. É porque eu mostrei uma foto tua de biquíni, aí o bichinho se assustou e começou a chorar. Você tá muito safado, quem é esse que tá com essa foto minha desse jeito? Tem vergonha de assustar a criança, não? Você é muito do sem vergonha. Esse que tá ligando pra mim é muito do sem vergonha. Ô, povo, eu sei. Pô, eu venho agora na confiança daquele... Exatamente, doutor. A medida é toda, meu. Ei, se lembre, eu nunca durmo em cima da balança, pra não ter um sono pesado. Isso. Confio nisso não, hein, mas nunca confio em balança. É verdade, balança é traiçoeira. Por isso que eu só confio nos pontos SP. Lá não tem esse negócio de batizar, né? De combustível adulterado. Combustível de primeira tá nos pontos SP. Passe lá. Postos SP. É o melhor pra você. O motor vai ficar a primeira de luxo. Melhor atendimento. Garantia de viagem tranquila com os pontos SP. Passe lá. A baixeza, álcool, gasolina, óleo, diesel, tudo que você quiser. Está nos pontos SP. Combustível de primeira. Saúde no motor do seu veículo, da sua moto. Abasteça nos pontos SP. Confiança em todo lugar. E aí, já tá chumando? Homem, homem, homem. Já tá chumando. Oi. Alô. Fui lá com o que, hein? Ô, pé da casa, dona Matilde. É. Matilde, é o mercanto. Mercanto da onde? Você não queria que eu fosse aí pra apertar, pra ajeitar um negócio aí, né? Ajeitar o quê? Não era teu cano de escape, tu tá frouxo, aí tu queria que eu fosse aí dar um aperto pra ajeitar? Rapaz, você não tem vergonha na sua cara de passar trote, não? Ô? Vou chamar a polícia pra isso, viu? Será que tá rimuído, hein, tua rosta? Você tem vergonha na sua cara, seu baitolo? É. Você tem vergonha na sua cara de família pra passar trote desse jeito, rapaz? Minha rosta de pneu. Você tá pensando que ele tá gravado, viu, seu nome, a sua voz? Tu tá com folga na caixa de marcha? Você não é doido, não? Você tá vacilando, né? Tá precisando fazer uma cambagem, né? Você tem vergonha na sua cara, rapaz? Vai trocar o óleo do seu motor que tá queimado. Vai você. Minha rosta de óleo, mano. A hora do moção Vigazinha do moção Eu ligo agora pra ver se... Pera aí, que é o vimidão da raça. Vamos dar só a poeira aí. Só o grude, né? Só a embalagem. Só o farelo da broa. Acabe, não deixa essa aqui de pegar. Vai de ressecou! Ressacol, você já conhece. Um antes e um depois, se amanhece zerado. Oi, dá uma chance de um dia de amanhã primeira sem ressaca, sem dor de cabeça. Ressacol não é remédio. Ele previne a ressaca. Ressacol é um suplemento vitamínico-mineral capaz de prevenir seu mal-estar. Experimente um dia seguinte sem ressaca. Tome ressacol um antes e um depois. Leve pra casa. Ressacol, tenha na bolsa sua príncipa com os amigos. Ressacol, não deixa. Ressacol, é saca de pegar! Mesmo na orelha, não para! Eita! Eu quero te pegar aqui na mão de Deus do Brasil. Exatamente, não. Eu vou ligar agora. Palívia, palívia. A minha unia! Vou falar sobre a delação mentirosa. A meu favor, pela mentira. Ah, tá. É o agarro. Estuda. Om, om, om. Oi. Alô, quem tá falando? Você deseja falar com quem? Sim, vai o seguinte. É uma vô de um negócio besta que eu tava querendo o seu. É que vai um povo aí. Sim. Aí eles vão perguntar um negócio a você. Eu queria que você, assim, me disse, dissesse umas coisas boas a meu respeito, sabe? Não, eu não posso ajudar uma pessoa que eu não sei quem é. Livre, mas você quer quanto? Pra dizer que eu não fiz esse negócio. Não, meu amor. Eu não posso dizer... Abrir minha boca e dizer nada que eu não sei quem é você. Não sei qual é o seu caso. Eu não posso dizer nada. Não posso pedir esse povo pra ir aí conversar com você? Não. Eu não vou dar meu endereço a você porque eu não sei quem é você. Mas não é pra eu ir aí, não. É pro povo que vai aí colher seu depoimento. Ah, meu? Sim. Meu? É. Por que que eu vou dar um depoimento? Por quê? Livre, é só pra me ajudar. a pedir de amigo. Meu amor, me desculpe, mas eu não posso ajudar a dizer uma coisa que eu não sei quem é você. Não sei nada de você, viu? Desculpe. Mas pra me ajudar, Livre, é besteira. É só tu dizer aí que eu passei a noite, mas tu coisando aí, entendeu? Ah, sim, tu tava coisando no cor da tua mãe, não era? Não. No c**** da c**** da tua mãe, não era? Não era no teu. Mamãe coisando na hora, senhora. É. Mamãe o que é coisando? Não é fazendo naqueles negócios, né? Eu tenho mal porro bruto. É horrível. Fazendo aquela cosquinha. É só o meu, no retentor. Olho. 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 Alô. Opa. Você quer falar com quem? Era com o Livre, mas tu pode dizer que eu sou amancebado, mas tu e mora aí com tu? Tu vai pro inferno e quem tá contigo, tá bom? Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno. Vou nada. Vou ser rapacado, c****. Fica ligando pra cá enchendo o saco de ninguém aqui, não, viu? Não é que o Livre ligou pra mim. Nada disso. Ela ligou pra você, não, viu? Ei, não dá proimento. Eu vou dizer que eu sou o marido dela e tu é nosso filho. Não precisa contar o que é que tu quer, hein, Baitola. Ai, fofinhão. Me ingere. Olha. É, pode ser. Eu tô ligado no programa como se são. O fenômeno está no hora. Ficazinha como se são. Vamos ver se pega, hein? Corre. Vou ligar pra Clara. Clara? Dando os parabéns. Ah, já, já. Não, não já não. Oi. Opa, Clara. Tudo bom? Tudo bom. Oi, Clara. Tá aqui um bocado de gente querendo dar teus parabéns, ó. Meus parabéns, é? Ah. Meus parabéns? Não é. Meus parabéns, não é agora, não. Não. Ah, meus parabéns. Que hoje tá completando um ano que eu conheci você e me arrependi completamente. Rapaz, tu tá mais ou menos sabendo com quem tá falando, filho de uma égua. Se desgosto matasse, eu já tinha morrido. Que cabra, mas sem vergonha. Peraí que eu anotar aqui na minha bina quem é esse viado que tá falando aí. Me respeite, que eu não quero nem ver tua cara. Respeite. Você não é besta não sem de uma égua. Por que tu ligou pra mim? Eu nem queria falar com tu. Ai, pra baixo da égua? Eu liguei pra tu, bicho. Eu liguei pra tu. Doutor, dá um abraço e mostre que você também tava com saudade dele. Oh! Maria, você fez tanta falta. Ô, saudade, irmão. Exatamente, doutor. Só é chegado uma resenhazinha. Mas, lógico, papudinho. Por isso que eu sempre que tô aqui entro no Facebook da Pitú pra você ficar se abrindo rindo da resenha. Dá valor à resenha. Entre lá no Facebook da Pitú facebook.com.br Pitú Oficial. Pois, fala lá Pitú Oficial faça parte da nação Pituzora. Uh! Eu vou despegar. Longe. Eu vou despegar. Agora pra vitória. Deixa a gente rastificar o documento pra mãe dela se aposentar. Vixe. Longe, lorinho. Alô? Alô, é da casa de Dona Vitória? É, diga. É, é o seguinte, é porque a Dona Vitória ligou aqui pra gente atrás de um documento, sabe, pra gente fazer um negócio assim pra ela se aposentar. A gente conseguiu fazer tipo, debaixo dos panos, um documento que botou ela com 110 anos. Não, senhor. Porra. De jeito nenhum. Minha mãe, minha mãe até aposentada já é, como é que ela ligou pra ir atrás de, 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 pra se aposentar, meu filho? Pois foi, ela pediu pra fazer outra aposentadoria. Chama ela aí pra eu falar direto com ela, por favor. Não, eu não vou chamar porque eu sei que ela não ligou pra você. Ela. Ela já se aposentou, meu filho. Ah, mas ela ligou pra gente. Ela tem que fazer um documento pra gente mudar aqui a idade dela e a foto no papel pra ver se ela se aposenta. Pois então, como é que ela, como é que ela ligou pra você atrás de papel? Ligou, passa pra ela aí que ela me escuta e diz que é verdade. Menino, o que é que você quer, meu amigo? Não, Vitória, sou eu que a senhora ligou pra cá pra aumentar sua aposentadoria. Eu nunca liguei quem é que vai estar ligando atrás de aumentar a aposentadoria, meu filho. Desliga isso aí. Desliga a senhora que eu tô cansado. a dinarinha. É, mas tem que você aposenta mais cheio de prédio trabalhando, né? A dinarinha. Ô povo bruto. A dinarinha. A maldade. A jogada de ar. Homem. Tem que filmar de novo. Homem. 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 Alô? Ei, deixa eu arrancar um dedo seu pra gente ir aposentar. Meu filho, você tem o que fazer, não, meu filho? Me diga uma coisa, você não tem o que fazer, não? Ei, pelo jeito aqui teus documentos vai passar pela mão de um bocado de gente. E o seu, seu falar da p*** sem vergonha. Seu vagabundo vai procurar o que fazer, seu ladrão fleirais. Tá comando. É demais, é demais. Horrível. Alô? 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 Ô, Magno, não vai dar pra aposentar a tua mãe, não, porque ela tá muito velha. Ela tá, é o p*** da tua mãe. Macho, eu vou mandar meu pai da federal te rastrear agora pra ele mandar te matar, seu filha da p***. Tá. Mas essa federal é uma faculdade. Ô, não é menino. É uma faculdade. A hora do moção. É uma faculdade. É uma faculdade. É uma faculdade. Alô? Ô, Letícia, eu queria fazer uma reclamação. É sobre o que? Ô, Letícia, é porque a minha orelha tá muito quente. Eu soube que você tá falando mal de mim. Você tem como arrumar outra coisa pra fazer? Ué, o que a gente tem que procurar o que fazer é tu, Tem o que fazer, não, é? Eu não lhe conheço, não, porque você tá falando mal de mim, viu? E muito menos eu lhe conheço, pra você tá vendo que eu tô falando de você, desocupado. E por que o senhor fica falando mal de mim? Oxe, vai procurar o que fazer, desocupado. Esse é meu nome, Letícia. Você é um cabra safado. Fica falando das minhas partes pro povo. Deixa, você tá mentiroso, cabra safado. Dizendo que eu tenho o seu que é avontajado. Oxe, nem tô te conheço, nem quero, vê-se, desocupado. Dizendo pra todo mundo que eu ando com duas cuecas. Oxe, vai procurar o que fazer, desocupado. Querido amigo, me esqueça, e que é meu nome da sua boca, viu? Tu tem que fazer nada desocupado, é procurar uma lavagem de roupa? Bota um guio. A gente não desculpa. A gente não é ali, e o Henrique. Do Brasil é só moção. Fala, fala moção. Mais um, mais um, quero ver agora. Atenção, mulherada, tô com vontade aqui, gloriado. E lembre-se, cozinhar sofreno é cozinhar em panela depressão. Aquelas panelas depressão, é depressão monstro, poxa. É verdade, que verdade, massa. Massa é lama em fortaleza, tu não sabe, massas instantâneas, lama em fortaleza, fica pronto em três minutinhos, já imaginou? Três minutinhos, dá tempo você fazê-la com sardinha, você fazê-la com camarão, ela com salsicha, lama em vai com tudo, uma delícia, seu almoço, seu lanche, seu jantar, tem que trabalhar, tem que deixar menino em colégio, tem que fazer seu lanche, não pode perder tempo, é massa, é uma delícia, é saboroso, é lama em fortaleza, descomplica, fica pronto em três minutinhos. É muito rápido. É rápida, mas é lama em fortaleza. Eitação, volta agora, quero ver a poupa. Eu também. Me dá pra Fernanda, é nã-nã? Ela construiu uma cela dentro da casa dela pra botar os presos. É nã-nã-nã. Ela vai ter... É nã-nã-nã. Teri-mã. Oni, 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 oni. Alô. Ô, pô, Fernanda, tudo bom? Tudo bom, Antico. Fernanda, a gente é terceirizado aqui da Operação Lava Jato e a gente tá recrutando algumas pessoas, escolhendo, né, pra fazer uma cela na casa das pessoas. Porque quando tá dando problema em presídio, aí fica a prisão domiciliar. A pessoa cede um quarto e a gente constrói uma cela dentro da casa da pessoa e bota um preso. Hum, né? Nunca nem falei, nunca soube nem dessa conversa. De jeito nenhum, né? E nem o teu caso nem tem um espaço pra fazer isso. Mas, Fernanda, seu nome tá aqui, você topa? Não, como é que meu nome tá aí? Se eu nunca... Tá aqui. Falei nada, nunca ninguém ligou pra perguntar. Não, de jeito nenhum. Você tá desistindo, né? Tô tomando conhecimento agora. Eu tô desistindo, não. Como é que eu vou desistir de uma coisa que eu nem sabia? Pior que o nome da senhora tava lá no rabo da filha eu botei pra frente. A senhora até foi sorte. Isso aí tem alguma coisa errada, alguma focatrua aí, porque eu nunca dei meu nome pra isso, nunca permiti que ia fazer isso. De jeito nenhum. Mas a senhora não queria ceder um quarto da casa pra construir uma cela? Não, eu não queria e nem quero. Se o meu nome tá aí, não fui eu que botei. A senhora garante isso mesmo? Eu dou minha palavra, sim. Ah, tá aqui é da Secretaria de Segurança, viu? Eu disse que é da Secretaria de Segurança Pública. Não, Pública não. Secretaria de Segurança. Segurança de quê? De segurança, seus mamão, seu busco caído, entendeu? O seu, seu fela da c******. Eu não vou ligar de novo não, eu não vou nada. Alô? Ei, mas eu chamo aí Fernanda, por favor. Ei, o que que tá acontecendo? Você é o meu fote de velada. Oi? E o que isso aí é, cachorro? Amigo, não escute Fernanda não, porque ela tá equivocada. Pois quem é? Quem é você? A gente faz a segurança dela porque ela é muito feia pra não sair de guia, sabe? É, você é a tua mãe fala da c******, viu? Fica de rap*****. Tu quer trocar ela num pneu careca? Ah, pro inferno, teu filho de uma L. Você é linda! Véi, Júnior! Ô, porra, o bruto! Véi, Júnior! Eu, eu, eu sei, eu vou linda e vai ligar de novo não vou. Ligue, 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 Ligue! Ô, porra, é os pés da burra. Ui, não, não. Alô? Ô, amigão, que bom que você atendeu, já tava ansioso. Que que cê que tá pensando o que é isso? Seu corm baetouro, o que é? É, amigo, o corm, meu batouro, tem calma, phtarô. Calma o que? Calma o que? Você se ligando pra cá, sendo besta? Que que cê tá pensando? Não, foi o Fernando que ligou pra mim! Foi não! Você ligou pra cá e disse só que é comigo! Mulher aqui! Isso, filho da p***! Pai, peço desculpa que você tá errado, viu? Não, vai desculpar errado não! Não ligue não que o seu mundo tá gravado aqui! Tem bina no telefone, viu? É melhor apagar, né? Tem bina! Rapaz, apague! Isso, filho da p***! Oh, porro bruto! Porro bruto! Jogada de amor! Jogada com as puleiras! Continua no meu site, moção.com.br Ou nas redes sociais! Tudo moção ao vivo! Facebook moção ao vivo! Instagram moção ao vivo! Também no Youtube moção ao vivo! Por aqui, é um K, é um B, é um Osso! Caboce! Que é o que está? A hora do moção! A hora do moção! 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 Oferecimento! Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos! Ressacol, não deixa a ressaca te pegar! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! E Pitu! Resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija! Moção! Moção! Música! Lá, 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 lá! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 lá! Tudo que te não! O céu está no ar! Opa, pa, moé! Calma! Calma! Calma na grande papai! Calma! 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 que começou a fuleiragem. Se escuta aí, na maior cadeia de humor do Brasil, fica se abrindo igual a porta de chadeira. Maior viste do Brasil, se acompanha também na Moção FM no meu site. Moção.com.br Muito bem, fenômeno. Hoje eu vou falar sobre tudo o que é bolsa. Bolsa de valores, só assim. Como usar aquele bitcoins, aquela moeda virtual. Como usar bitcoins pra comprar rapadura free carbo. Também bolsa escrotal e o perigo da cachumba e da papeira. Bolsa quenga que aquela sua vizinha usa e vive rodando na esquina. E a bolsa fancier que é quando você vê uma mulher na parada de ônibus com a bolsa Louis Vuitton. Será que é original em criatura? Digo, força aqui não tem garigalinha. Não, não, não. Exatamente. Rapaz, você é... Eu conheci como popozão de veludo. Alô. Alô, é da caixa de Sônia? Sou o esposo dela. Ei, me diga uma coisa, é sobre o imposto de renda que o senhor declarou umas coisas aí que a gente tá querendo confirmar. Não, não declarei nada não. O senhor não declarou uma caixa de lubrificante íntimo, não foi? Isso aí é conversa. Oxe. É tipo uma vaselinazinha. Como é que pode? Isso aí é o... Você tá falando... Isso aí é o cabra que botou isso, não é eu não. Pode botar pra lá. E declarou também aqui, ó... Vinte e oito pacotes de camisinha, saboneta e alva doce. Homem, isso é conversa. De onde é que eu botei essas porcaria? Isso aí, vocês podem... Isso é história pra mãe dormir, rapaz. Tem também aqui dois fios dentais. Isso, vai se... Você tá falando da onde? E essa calcinha com estojo de maquiagem, por que que o senhor declarou? Ah, eu não trabalhei. Eu não declarei nada de central não. E esse estilo postiço e sapato de salto alto? Pronto. Como é o nome desse cabra que declarou aí? Diga aí, ó aí, ó pra você falar. Aqui é você, ó. Tem até sua assinatura aqui. Ah, por... Como é o nome dessa assinatura de mim aí? Como é que... Explica aí, ó. É, não já disse, tem aqui justiê. O popozão desiludo. Mas calma, rapaz, pariu. Popozão desiludo? É tomando ra... Fala da p... E esse vibrador vai dar certo? No seu c... O popozão é veludado, é? É tomando seu ra... Fala da p... É isso, popozão desiludo. Tchau, uau, uau, almoção. Eu vou lhe dar agora de com força, daquele jeito. Eu, eu, tá me lembrando. A única diferença entre minha esposa e a Madonna é a letra N. Que a cantora é a Madonna. A minha mulher é a Mandona. Tem a mão de tudo. Cuidado, confia em mulher Mandona, não. Isso é verdade. Você pode confiar, não? É, só confie nos postos SP. Confiança em todo lugar nos postos SP. Abasteça lá seu veículo, sua moto, sua caminhonete, seu ônibus, sua carreta, seu caminhão. Passe nos postos SP. Os melhores produtos no mercado estão lá nos postos SP. Viaje com tranquilidade, com segurança. Os melhores combustíveis estão nos postos SP. Foi essa a melhor viagem, a melhor segurança pro motor do seu carro. Vai lá, atendimento, segurança, melhor produto nos postos SP. É confiança em todo lugar. Oi, 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 oi. Alô. Alô, por que eu tô falando? Ah, dona da casa. Eu queria falar com Roberta. Certo. Ô, Roberta, eu respeito a caixa de fósforo que você pegou. Eu queria saber se já resolveu a situação. Olha, o senhor está ligando pra pessoa errada. Eu não sei nem do que o senhor está falando. Mas eu entendo, Roberta, porque eu conheço muito bem você a fundo, né? E eu sei que essa caixa de fósforo é pra você acender na hora que soltar aqueles fedorantes no banheiro. Vai procurar o que fazer. Porque você é até aprumadinha, mas suas bufas são podres. Ó, e você deixa de ligar pra aqui. Se vocês estão ligando aqui muita coisa, eu estou sabendo quem é, viu? Fico na sua, viu? Na caixa de fósforo que Roberta roubou. Roubou sua mãe, seu... Seu... Pela da... Da... Seu pariu. Olha! Tá vendo, mamãe? Todo mundo saiu, viu? A hora do moção. Ficadinha do moção. Daquele jeito é o Drume, hein? A chama, a chama. Ei! O fim de dar ressaca aí, né? Ah, mas isso aí... Tá só o graveto aí, só a baba. Só a bagaceira. Ô, mas cabe, não deixa a ressaca te pegar. Vai de ressacol! Tome já ressacol! Ressacol é pra você que tomou uma. Você com suas amigas se encontrou com os amigos. Ressacol não é remédio. É suplemento, vitamina e mineral. Tenha sempre em casa, na sua bolsa. Ante com ele. Um antes e um depois. Você amanhece zerado. Não se esqueça. Vai beber, tome ressacol. Já bebeu? Tome outro. Acorde com toda disposição. Vai na farmácia, compre já. Ressacol! Não deixa a ressaca te pegar! Eu, eu, tá aqui, mano? E Daiana Roseira, pra ela trabalhar com vaga, com polícia. Ih, eu errei. Vou aprender coisas. Alô? Alô, quem fala? Quem tá falando? Ô, minha ministra, é a Daiana que tá falando? É. Dona Daiana, eu tô ligando pra saber daquele assunto que a senhora tava querendo trabalhar assim como polícia, né? Porque a gente tá com vaga. Agora, a senhora tem experiência com polícia? Não, eu não. É, mas vai passar muito dinheiro na sua mão. Ah, pois não é pra mim não, meu filho. Que dera meu nome errado. Quando chegar dinheiro na sua mão, cê esconda. Não, 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 Maria. Ave Maria, nem fala, nem fala um polícia. Eu não gosto de polícia. Agora, Dona Daiana, é o seguinte, viu? Quando a senhora for presa, a senhora não diga nem que conversou comigo, que eu tô preso também, tá entendendo? Ave Maria, pior, bicho Maria. Deus me liga, Deus me liga, quer não, meu filho. Quer não, quer não, quer não. Descute, discute. Arranje outra que eu não quero não, viu? Chau e pronto. Olha, não fala muito comigo não, que eu tô preso também. O que a senhora não fala muito comigo não, que eu tô preso também, moleque. Alô? Ei, diga aí, Daiana, que tem uma vaga aqui pra ser a monte de político. Tenho a vergonha na sua cara, rapaz. Me respeite, seu cachorro. Tu pode esconder dinheiro dentro da caçola? Dele a vergonha na sua cara, rapaz. Procura um lugar, procura um banheiro pra lavar um pinico ou o que for, rapaz. Deixa a tela falando pra aqui, deixa ser nojento, rapaz. Me respeite. Você gostava quando você assiste com a sua mulher ou com a sua mãe? Tu tem cara que beija a boca de um bebo pra ganhar um voto. Seu, olha, eu já ia dizendo um negócio que eu vou desligar, que eu não quero nem ouvir tu falar, viu? Coisa mais feia, rapaz. Isso é feio. Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no óleo. Ficadinha do município. Câmara grande, papai. Não para, é só na orelha. Exatamente, Edu. Ivoneide. Ivoneide. Vou falar do consulado chinês. É isso. É não. Alô? Alô, é da casa de Ivoneide? É. Você é filho dela, né? É. É o seguinte, até do consulado chinês, é que os parentes de vocês chegaram e tá aqui o Shai-Shan, o Michin e o Tin-Rabé. Rapaz, não, ele não conhece esse povo, não, é isso? É o povo da China. Ele conhece o Don Ivoneide, sua mãe. Estão tudo aqui. Tomo, arigató. Quem é aí? Pronto, a minha mãe tá aqui. O povo da China desconhece a senhora. Deu seu nome. Comendo, sai. Alô? Ô, Don Ivoneide, tudo bom? Tudo. Don Ivoneide, os parentes da senhora estão aqui, viu? Sayonara. Mas quem é? A pessoa conhece a senhora, a pessoa não dá... A gente não conhece, tem nenhum nome? Eles são da China, tem um japonês no meio, tem um tal de Fugiru na Kombi, a senhora sabe quem é? Fugiru na Kombi? Sim, tem um primo da senhora, o Takakara no muro, a senhora lembra? Eu conheço, não. E o Xiao-X, a senhora conhece? Conheço, não. Pois tem um outro chinês aqui, um tal de Taichano, a senhora conhece? Não, meu querido, porque eu não conheço, esses porra aqui da China não tem ninguém pra cá, não. Tem um aqui que não é parente, não. Ele disse que teve um menino com você, que é um tal de Takara-Vara. Rapaz, tem velho na tua cara, rapaz. Tu sendo homem, tu sou homem, tu sou uma cachorra. Eu sei que o chinês. Tenha vergonha, rapaz. Tu sendo um homem, tu sou uma galinha. Galinha, fala embaixo, viu? Fala embaixo não, você é um safado, porque você liga pra minha casa pra estar com as coisas feias. Agora que tu sou daqui, safado, tu vai ver o que aconteceu com tu. Tu sabe comer de pauzinho feito chinês? Tenha vergonha, tu safado, seu bandido. Quando o chinês chegar, é bom procurar o que fazer, viu? Vou procurar o que fazer, viu? Vou procurar você, você, você que já está de massa, aí tem muito, no meio do mundo. O que o chinês diz que quer fazer um flango assado com você? Tenha vergonha, seu safado. Minha vizinha tinha tudo pra ser um anjo. que em até a asa, pena que o senhor gostava de milho. Saia com vários, porque o senhor gostava de milho. O senhor gosta mesmo de uma resenhazinha, né? Tá louco, papo bonito, não sabe? Chega bacana. Ora, vai entrar aí no Facebook, gosta da resenha, dá valor a resenha na internet, agora no Facebook. Entre lá, facebook.com.br. Pitu Oficial. Conhece Pitu Oficial, entre no Facebook e faça parte, você também, da nação Pitu. E aí, o senhor está falando em Rosário. Ela é conhecida como Curiô. Curiô? Alô. Alô, é Dona Rosário? É não, é a filha dela. Ela pode falar comigo? Sim, você vai falar com ela? É sobre o crescimento da inflação, deixa eu falar com ela. Não, ela não vai saber não, escraveça comigo que eu passo pra ela. É o seguinte, minha filha, ela mais o esposo dela estão sendo acusados de ter aumentado a inflação. Como assim? Olha, primeiramente, de onde é que está saindo isso? Que ele se litação de quê? A inflação, a inflação subiu por conta deles dois. Mas como vai subir a inflação como, coitado? Se são dois aposentados, vai subir em quê? Mas deixaram tudo mais caro, tacaram os anjos, tacaram a macaxeira, até o combustível, eles deixaram mais caro. E tá sendo papai e mamãe a o quê? É dos ladrão, é pra aumentar os negócios, que são... Só se alguém fizer alguma coisa no nome dele, fizeram alguma coisa no nome dele, só se foi. Não, no nome dele não, tá no nome de sua mãe, Rosário, que é conhecida como Curiô, né? Olha, seu filho da p***, seu égua, seu besta, vai tomar no p***. Ô, pegada de amor, que é ruim, Curiô. Curiô é o nome da cidade. É de um passarinho. É, Curiô. É a cidade. Eu tô chamando. É, não é. Alô? Alô? Puta que tá, Curiô, hein? Ó, p***, tu tá onde, p***? Esse Curiô tá na galera. Eu vou chamar a polícia pra... Vou ligar agora, pra dar um bloqueio aí. Tá dando, viu, seu porra? Dê o p***, que é Curiô? É, 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 é. É, 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 é. Ih! A Hora do Moção O fenômeno está no Hora Picadinha do Moção Eita, me chega! Exatamente, doutor. O fio fão é bruto. Vai, eu vou ligar pra Corrinha. Corrinha? Se pega, vou falar sobre a previsão do tempo. Ah, não. Ô, 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 ô. Esse nome de Corrinha. Alô? Alô, tudo bom? Tudo. Mas que tá, senhora, dona Corrinha? Tudo bem, graças a Deus, e? Dona Corrinha, é o seguinte, eu trabalho no Jornal Nacional com previsão do tempo, sabe? A gente treinava uns pombos, ele dizia, mas meia temperatura, aí agora com a terceirização, aí eu tô com dois empregos, sabe? Aí eu queria ver, eu podia sim ficar ligando pra senhora e passar, como é que tá a previsão do tempo? Pode sim. É, como é que tá o tempo aí, hein? Tá quente. E a chuva, hein? A chuva? Sim, a senhora acha que chove quando? Bom, pode chover a qualquer minuto, a qualquer hora. Tá inumbrado pra chover, né? É, inumbrado, né? Mas só quem sabe é Jesus, né? É, só Jesus. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, o tempo, a previsão, é que ele vai ficar mais claro na parte do dia, e quando chegar no fim da tarde, ele vai escurecer. E como nem todo dia é de sol, hoje é um dia bom pra você botar um maior, por subir no jumento e pegar um bronze. Vá com o jumento da sua mãe, seu coto, seu fila da p***, seu viado, vai tomar no c***. E o tempo, hein? Pra sua mãe, seu fresco. Vai lá em cima do telhado pra ver se vai chover. Vai você, sua mãe, seu p***. Corrinha é brava. A botada é no violeto. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Jogando agora daquele jeito é pressão, pensa. E lembre-se, falou que tá solteira, neguinho esquece até que é ex do amigo. Ninguém considera ninguém. Verdade, viu? Pensa numa verdade. Massa. Massa? É lama e fortaleza. Tu não sabe. Lama e fortaleza, massa, é uma delícia. Tá com fome? Vai de lama e fortaleza. Três minutinhos, tá pronto. Não demora. É uma delícia. Vem nos sabores, galinha, carne, galinha, caipira, picanha. E o melhor, vai com tudo. Sabe por que eu digo isso? Você tá em casa, eita, não tem que fazer. Bota lá, você bota um molhozinho, tá pronto. Bota um queijinho em cima. Tem com ovinho, tem com frango, tem uma carnezinha moída. Lama e vai com tudo. Descomplique. Mate sua fome na hora do lanche, do jantar, do almoço. Lama e fortaleza. Sua refeição pronta em três minutinhos. Eu ganhei pra Valdinete. Valdinete. Vai lá, porque ela vai adotar um menino, sabe? Ela? É o Justin Bieber. Sim. Ela é conhecida como Foá. Foá. Home, home, home. Alô. Alô, Valdinete? É sim, por quê? Ô, Valdinete, é sobre o pedido de adoção, você tá lembrada? Pedido de adoção? Exatamente, do cadastro que você fez, sobre o pedido de adoção. Não, isso nunca existiu, eu nunca fiz cadastro nenhum. Aí a adoção é de um jovem, que já foi preso, já tem muito trabalho, a família, tá alterando demais, mas até hoje tá querendo ser adotado ao Justin Bieber. Você ainda vai querer adotar ele? Ah, me empolpe. Eu acho que você não tá acreditando que vai dar certo, né? Não, eu tô falando sério. Mas, Valdinete, por que você fez o cadastro e não tinha interesse? Eu não fiz cadastro nenhum. Valdinete, quando o Justin Bieber chegar na sua casa, você vai deixar ele com esse nome ou vai mudar o nome dele? Que Justin Bieber, cara. Baby? Achando que eu sou trouxa? Ele fez já então a música, o patuque de Baby Let's Go, Baby vem cá, Baby vem cá, Baby é Valdinete que se chama fuar. Vem cá, tu não tem o que fazer não, é? Ele tá perguntando aqui, cadê a mamonha? Fuar. Tá no teu c... Otário, babaca. Fuar? Vai procurar uma jumenta? Respeita a jumenta, viu? Vai respeitar o cão. Tu tá falando na frente de teu filho essas coisas. Vai tomar no c... Que isso? Fuar. Fez tudo uma pegada de ar. Vem, mas depois tem a botão, depois não tem mais. Como é que o meu nome dele real? Deixe, Bieber. Ah, deixe, não, tu ganha. Só que a batidão. Deixe, eu. Home, home, home. Babaca, tem o que fazer não é? Eu vou dar parte de você no conselho de tutelar que se abandonou os rostos de Bieber. Vai dar parte da c... da tua mãe, rapaz. É, mas sério, só que entre nós mesmos. Tu é a fuar, né? É tu, babaca. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vai ser presidiado no inferno. Tá querendo me tirar do sério, é? Jumento quadrado. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vagabundo drogado. Ah, porra, bruto. Ah, porra, bruto. Ah, porra, bruto. Esse não é pegada de ar. Continua o programa no meu site, Moção ao Vivo. Acompanhe lá nas redes sociais. No YouTube, Moção ao Vivo. No Facebook, Moção ao Vivo. No Instagram, Moção ao Vivo. Tudo Moção ao Vivo. Acompanhe, eu vou pra lá agora. Por aqui, é um K, é um B, é um Osse. Caboce! Já tá na hora, Moção vai embora. Acompanhe. 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 Bãe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.